O que é a história do Cerco de Sã Maria? O capítulo 7 começa com a profecia Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos Dar-se-á um alqueire de flor e de farinha por um ciclo E dois de cevada por um ciclo De farinha haverá por um ciclo Duas medidas de cevada por um ciclo Onde? A porta de Sã Maria Com essas palavras, Eliseu anuncia o fim da terrível escassez de alimentos Que estava levando o povo a práticas totalmente desumanas Isso implicava no fim do cerco imposto pelo exército sírio O capítulo mostra um contraste interessante De um lado está o oficial do rei Que não achava possível a profecia de Eliseu O que ele diz? Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu Poderia acontecer isto? Sua falta de fé fez com que Eliseu anunciasse que Mesmo que ele visse o cumprimento daquelas palavras Ele não poderia desfrutar daquilo Por causa de sua incredulidade Por outro lado, amigos Aparecem quatro leprosos que estavam à porta da cidade de Sã Maria Em vez de esperar pela morte ali Eles decidiram se arriscar E foram procurar alimento no acampamento sírio Esperando que eles tivessem pena deles E lhes dessem algo para comer De qualquer maneira O pior que poderia lhes acontecer É que os sírios acelerassem O que já era inevitável A morte deles A sua surpresa foi grande Ao ver o acampamento inimigo totalmente abandonado Deus havia feito os sírios fugirem apavorados Deixando todas as suas posses e alimentos ali Os leprosos, depois de saciar sua fome, disseram Este dia é dia de boas novas E nós nos calamos Se esperarmos até a luz da manhã Seremos tidos preocupados Agora, pois, vamos e anunciamos tudo isto À casa do rei Verso 9 A notícia causou uma avalanche humana Para chegar ao alimento tão precioso A profecia de Eliseu se cumpriu Houve alimento em abundância Mas o oficial do rei Que não acreditou Sabe o que aconteceu? Morreu esmagado À porta da cidade Muitas pessoas hoje Não estão dispostas a acreditar na palavra de Deus Elas estão se privando De poder comer Ter as bênçãos Que Deus está disposto a dar A fé e o acreditar A fé e o acreditar Vem pelo ouvir a palavra de Deus Diz Romanos 10 Jeremias 15,16 Diz que comer as palavras de Deus Produz gozo e alegria no coração Como esses quatro leprosos Convido você a não ficar em silêncio Diante das boas novas Dos atos de Deus Pelos pecadores Existe alimento Existe vida disponível A todo aquele que crê Na palavra de Deus Que essa palavra Esteja no seu coração hoje E que o Pai Celestial Abençoe você